Fique atualizado com as notícias de hoje, 23 de novembro de 2018 no portal Mii. Duas novidades quentinhas da Godiva. Para os dias frios, um copo de chocolate quente vai bem. A sensação de felicidade aumenta, com o fondant. Monte Fudi Vermelho no amanhecer. Sorte para os pescadores que foram até Gotemba, e apreciaram o incrível fenômeno do Monte Fudi Vermelho. Neve em Hokkaido causa acidentes. Acidentes, 10 feridos, 2 acidentes na mesma manhã, e pelo mesmo motivo, ferem 10 pessoas. Pois se fere gravemente uma cavaleira. A cavaleira foi atingida com um coice durante treino, em Aite, e continua inconsciente. Congestionamentos nas vias expressas. Por conta dos 3 dias consecutivos de folga, as vias expressas estão com congestionamentos. Agência de Meteorologia eleva nível de alerta para vulcão em Hokkaido. O nível de alerta de erupção para o Monte Meyacan foi elevado, por causa do crescente número de terremotos vulcânicos. Promotor do caso Carlos Gon se pronuncia. O Ministério Público de Tóquio realizou uma coletiva de imprensa em comum, pressionado pela mídia estrangeira. Gon será representado por renomado advogado. O encanto das luzes do Kobe Luminaire. Você já foi a esse evento de luzes em Kobe? Veja as imagens e até quando vai a esse evento. Japão quer aumentar a idade de aposentadoria para 70 anos. Esse é o primeiro passo do governo, sob a gestão de Shinzo Abe, para reformar o sistema de segurança social em 3 anos. Afim de cobrir melhor todas as gerações. Frio de inverno no feriadão durará há pouco tempo. A causa do frio em grande parte do Japão, deve-se à pressão atmosférica de inverno. Perigo do mau uso dos aquecedores. Em 5 anos, o número de acidentes envolvendo aquecedores, principalmente o de querosene, somam mais de mil casos, e com mortes registradas. iPhone XR no Japão poderá ficar mais barato. Subsídios poderão ser oferecidos pela Apple. As operadoras de telefonia móveis japonesas, em um esforço para aumentar as vendas do iPhone XR. Feriado para agradecer ao trabalho. A data de 23 de novembro é um feriado para se expressar gratidão. Duplo tufão. O 29º se formou na noite de quinta-feira. Mais um ciclone tropical se transformou em tufão. O 29º, chamado de Usagi, apesar do nome japonês, não se aproximará do arquipélago. Dutia e Gabana é acusada de racismo. A controvérsia surgiu após uma publicação, mostrando uma modelo chinesa usando pauzinhos, para tentar comer uma pizza, e outras iguarias italianas. Iluminações de Natal em Nagoya. Quando chega o final do ano, uma das alegrias é parar, e entrar no cenário de luzes de Natal. Veja os sete points gratuitos de Nagoya. Cientistas capturam imagens de criatura marinha. Apelidada de medusa psicodélica. Nos últimos anos, as descobertas no fundo do mar, vêm cativando a atenção do grande público. Inverno mais quente segundo meteorologia. Em geral, a temperatura costuma cair no final de novembro. Mas este ano, a previsão é de temperaturas mais elevadas, nos próximos três meses. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.